Olá, tudo bom? Estamos de volta com Autores e Livros. Essa semana eu quero trazer, fazer uma abordagem aqui um pouco diferente, trazer um livro um pouco diferente desses que habitualmente eu tenho trazido ultimamente, mas é um assunto muito importante e sempre muito urgente. É o seguinte, como é que deve ser a nossa adoração a Deus? O assunto, então, a ser tratado é o culto. E a nossa reflexão é a partir de um livro que se chama Adoração ou Show. É um livro que vem com críticas e defesas de seis estilos de culto, organizado o editor Epol Basden, e aborda seis modelos, conforme nós vimos aqui, de culto. Adoração litúrgica formal, adoração tradicional com hinos, adoração contemporânea, adoração carismática, adoração combinada, e, por fim, adoração emergente. Como é que nós devemos fazer o nosso culto, dirigir o nosso culto, nas nossas igrejas? Você que está me vendo, que participa de alguma igreja, seja ela qual for, de qual denominação você pertença, como é que esse culto deve ser feito? Você que está plantando uma igreja, iniciando um novo trabalho, a partir de que princípios você organiza o seu culto? Que parâmetro você toma? Quem está habituado, por exemplo, à tradição reformada, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja da tradição reformada? O nosso princípio regulador do culto está em Isaías 6. É muito interessante, porque em Isaías 6, eu venho aqui no texto bíblico, que esclarece, e depois a gente volta aqui para esse livro. Em Isaías 6, ele descreve que Isaías tem um contato direto com a glória de Deus, ele se vê diante da glória de Deus. Nós imaginamos, então, Deus no céu, no seu trono glorioso, e Isaías é como que levado da terra aos céus e contempla toda a glória de Deus. É daqui que nós tiramos o princípio que regula o culto reformado, porque aqui tem todos os elementos que nós usamos no nosso culto. Então, eu vou ler Isaías, que é interessante para você compreender. Diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Então, Isaías viu a glória de Deus, o próprio Deus. Aí ele segue, Acima dele havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isso em hebraico é belíssimo, né? Kadosh, 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 é lindo o texto. E as bases das portas tremiam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, eu disse, Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa, e disse, Agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, Aqui estou, envia-me. Então ele disse, Vai e diz a este povo, Ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. E se muitos de vocês recebem toda semana a ordem do culto, que eu divulgo toda semana, já há muito tempo aqui na nossa igreja, e se você observar a ordem do culto que eu faço aqui na nossa igreja, segue rigorosamente esse esquema de Isaías. Primeiro vem aquele instante de glorificação, de louvor, de adoração, quando ele fica plasmado, extasiado diante da presença de Deus. E aí ele diz, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, o texto que nós lemos aqui. Depois ele cai em si, o nosso culto tem um momento de pedido de perdão, ele cai em si e diz, Mas, puxa vida, eu sou um pecador, eu tenho meus lábios impuros, eu vivo no meio de um povo pecador, impuro, distante da palavra de Deus. Como que eu posso me aproximar do trono de glória e de graça de Deus? Vem um anjo, pega uma tenaz, a tenaz parece um alicate grande que um ferreiro usa para pegar o ferro quando ele está sendo forjado, o ferro quente, né? O anjo vem e pega uma brasa com uma tenaz e passa a brasa nos lábios de Isaías e diz, Agora você pode pregar. Ou seja, ele se viu pecador, ele pediu perdão a Deus do seu pecado, teve o seu pecado perdoado. Depois, seguindo ainda essa ordem, vem a proclamação da palavra e o apelo, né? A quem eu enviarei? Isaías, então, tendo os pecados perdoados, ele anuncia o Evangelho, a boa nova do reino de Deus e, então, apela para que as pessoas, ao ouvirem essa mensagem, aceitem. Esse, de modo muito geral e muito simplificado, evidentemente, é a ordem do culto reformado. O princípio regulador nosso é esse texto aqui, diz Isaías. Esse livro vai debater seis maneiras diferentes de culto, como é que os cultos são organizados, estruturados, a partir de que princípios. Isso é muito importante, porque, de acordo com a Bíblia, quem estabelece o padrão, o modelo, a ordem do culto, é o próprio Deus, é a Escritura e não o homem. Por quê? Por uma questão muito simples e esse livro deixa muito claro para a gente. A questão é que o culto é para ser sempre cristocêntrico ou teocêntrico, nunca antropocêntrico. O culto não é para agradar aos homens e mulheres que estão congregados naquele momento de adoração, mas para agradar ao próprio Deus. Por isso que ele tem que sempre buscar agradar a Deus. Inovações no culto, como dança, coreografia, teatro, etc., 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 tudo isso é completamente estranho ao que a Bíblia estabelece como a ordem do culto. O culto, primeiro, ele tem uma ordem, ou seja, ele é ordenado, organizado, não é uma coisa que não tem princípio nem fim. Você chega no culto, não sabe o que está acontecendo, por exemplo, o culto tem um domingo que começa sete horas da noite, termina onze e meia, outro domingo começa sete e meia, termina oito horas da noite, e vai ao gosto do freguês, digamos assim. Não. O culto é sempre a Deus. É Deus que está sendo cultuado naquele momento. Nossas atenções devem, então, estar voltadas sempre para o Criador, para o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós, presbiterianos, seguimos o princípio regulador que está aqui em Isaías, principalmente nesse texto de Isaías. Isaías 6 é ele que dá a base para nós estabelecermos os limites do nosso culto, porque não somos nós, mas é a própria Escritura. Nós, então, seguimos outra questão. Aquilo que a Escritura manda fazer, nós fazemos, mas naquilo que a Escritura se cala, nós não usamos da nossa liberalidade para inventar, para criar, para inovar. Nós fazemos, então, aquilo que determina a Palavra de Deus. Os autores, porque cada capítulo deste livro é um autor diferente, os autores vão, então, fazer várias abordagens, são seis abordagens de cultos contemporâneos, colocando pontos que eles consideram que são importantes, pontos que são falhos. desencontros com a própria Escritura Sagrada. Há muitos cultos, a gente vê na televisão, que nós procuramos esses elementos que estão aqui em Isaías e não encontramos. Muitas vezes encontramos ali um palestrante que não expõe a Palavra de Deus, que não prega a Palavra de Deus, a Escritura, e fica falando assuntos vários. Lá em Neemias, tanto Esdras quanto Neemias, quando eles retornam do exílio para reconstruírem Jerusalém, lá tem um culto já muito parecido com o que hoje nós fazemos, porque diz o seguinte, o texto, que foi feito um pequeno estrado, tipo um púlpito, ele se pôs naquele estrado e começou a explicar a Bíblia, a Palavra de Deus para o povo que havia retornado do exílio, dos 70 anos. Havia, e pregou o dia inteiro, e as pessoas choravam, rasgavam as roupas, se arrependiam, viam que estavam erradas, e a reação que vai haver, por exemplo, naquele grupo de judeus é muito forte, porque ao perceberem, por exemplo, que muitos haviam se casado com mulheres que não eram judias, mas eram pagães, provoca, inclusive, uma reação, eles veem que eles precisam retomar a pureza cúltica, a pureza de sua religião, da religião judaica, naquele contexto, isso tudo a partir da pregação da Palavra de Deus. Então, o culto, o foco principal do culto é a adoração a Deus, através de canto, de louvor, de orações, e da exposição de sua Palavra. O que tem que ser exposto é a Palavra de Deus, o Evangelho que salva, que liberta-nos do pecado, e não um momento para palestra, não é um momento também para a gente ficar dançando, ah, e como é que foi o culto? O culto foi animado, eu saí alegre? Não. O culto que, de fato, agrada a Deus, e isso os profetas vão deixar muito forte, é aquele culto que faz com que nós nos reconheçamos como pecadores, nos colocando diante de Deus nessa condição, em condição de pessoa que se arrependeu e quer acertar a sua vida com Deus e viver em conformidade com a sua Palavra. Eu quero indicar para você, principalmente, as pessoas que têm função de liderança nas igrejas, para que leiam esse livro. Ele é muito bom, ele vai trazer uma compreensão muito boa a respeito do assunto, ou seja, o culto não é um show, por mais que se diga que é um show da fé, mas não é show. O culto não é um espaço para você fazer piada, contar histórias, não é, de forma nenhuma, uma palestra onde você vai expor o seu pensamento, mas é o lugar onde você vai explicar a Palavra de Deus ao povo, a aquelas pessoas que vieram ali para adorar e prestar culto a Deus. É isso aí, a nossa conversa hoje sobre autores e livros, então, é a indicação desse livro Adoração ou Show? Críticas e Defesas de Seis Estilos de Culto. É muito interessante leia esse livro e quando você perceber que na sua igreja o culto está perdendo o seu objetivo bíblico, você precisa chamar a liderança, se não for liderança, apontar esses desvios da Escritura, porque quem estabelece o padrão é Deus e não nós, seres humanos. Um grande abraço, Deus o abençoe. até mais um encontro autores e livros. Tchau. 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 Tchau.